Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Comigo, Cacau Sotero, sua professora de língua portuguesa. Bom, como nós sabemos, construímos o nosso conhecimento ouvindo, claro, lendo e muito. Assistimos aulas, conversamos no nosso bairro, na nossa comunidade religiosa, aquele grupinho de amigos. Tudo isso serve para que a gente construa a opinião, construa o nosso ponto de vista, que acaba sendo a mesma coisa que a opinião, e vamos nos relacionando na sociedade. Uma das formas que nós temos de perceber se aquele assunto é verídico, não é verídico, se aquela tese defendida dá ou não dá certo, é através dos dados, dos exemplos e das análises que nós fazemos. Fazemos tudo isso, chegamos a conclusões. Uma das coisas que nós lemos muito são os artigos. Pessoas estudam, principalmente cientistas, pedagogos, filósofos, sociólogos, eles estudam teses de mestrado, doutorado, são pessoas que se dispõem a estudar e a escrever. E quando se escreve um artigo, se tem a intenção de levar para a sociedade o pensamento, um ponto de vista acerca de coisas, de assuntos relevantes, que dão certo, que não dão certo, e aí assim a gente vai construindo o nosso conhecimento. Você que se prepara já para o vestibular, você vai entrar numa faculdade, e lá você também vai escrever artigos. Então, hoje nós vamos ver a estrutura do artigo, o que é um artigo, as características e como que ele se estrutura para, enfim, olharmos de perto um artigo. Começando aqui, eu coloquei o nome artigo, não é o artigo definido, não é a classe de palavras. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando mesmo do artigo, artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é um gênero argumentativo. Então, quando você fala de dissertação, a argumentativa, que é o que pede lá no vestibular, é um tipo de texto, o dissertativo. O artigo de opinião é um gênero dentro da argumentação, certo? Ele é típico de jornais, de revistas, de blogs. Os blogueiros usam muito o artigo de opinião para, claro, convencer o leitor. A grande questão é que existem muitos blogueiros que trabalham para o A, para o B, e aí eles vão tentar seduzir, porque a linguagem seduz mesmo. O leitor para aquele pensamento. E nos dias de hoje, nós temos que tomar cuidado com os blogs que são fake, que existem só para escrever notícias falsas. Às vezes, a notícia tem até um fundo de verdade, mas ela é maquiada, ou um pedacinho da verdade aparece, não aparece tudo. Então, se tiver só um pedaço da verdade, já é mentira, tá bom? Então, o artigo de opinião é um texto argumentativo, típico de jornais, de revistas e de blogs. Alguns vestibulares também solicitam a produção de artigo nesse tipo de texto. Então, a gente sempre foca no Enem, texto dissertativo argumentativo, mas existem outros vestibulares tradicionais pelo país. Você não é obrigado a fazer um vestibular, o Enem, só para a sua região. Você pode tentar um vestibular em uma outra faculdade. Quem sabe exatamente onde quer chegar, como determinado tipo de discurso, também conhece o funcionamento adequado dos elementos da comunicação. Então, assim, a linguagem é carregada de significado. A língua portuguesa é muito diversa, é criativa. Então, de acordo com a minha necessidade comunicativa, eu sei onde eu quero chegar, para persuadir, para convencer, para informar, certo? Para interagir. Dependendo da situação, nós vamos lançando mão dessa linguagem. E os elementos da comunicação nos ajudam nisso. Quem são os elementos da comunicação? Eu que falo e a minha colega também. Nós somos os emissores da nossa linguagem aqui. Estou usando a língua portuguesa. Ela está usando a língua brasileira de sinais. Está certo, não é? Está certo? Diz que sim. Então, nós somos os emissores. Vocês, chuchus, que estão do outro lado, são os receptores. Nós somos os interlocutores. Ela, eu e vocês. Os interlocutores. Nós estamos passando uma mensagem, que é a aula de língua portuguesa. Então, a mensagem também é um elemento da comunicação. O emissor, os emissores, as emissoras aqui, somos também elementos da comunicação. Você que está me vendo pela TV Educação ou pela plataforma do Salve Dias, também é um elemento da comunicação. Certo? A mensagem, o código, a língua portuguesa. Então, tudo isso vão construindo esse espaço aqui. Está bom? Esse espaço comunicativo. Só que é importante observar que a linguagem e a persuasão são elementos que podem estabelecer uma conexão indissociável. Quer dizer, não dá para falar só de um ou só do outro. Eu posso me perder. Então, quando eu falo de linguagem e persuasão, está ligadíssimo. Está bem conectado. Porque um dos objetivos da linguagem é esse mesmo, persuadir, convencer, como é que eu diria? Seduzir. Quando você é seduzido por algo, não tem como você fugir. Então, se você é ou quer se tornar um bom escritor com capacidade de persuasão, seu lugar é aqui, aprendendo como lidar com a língua. Quando somos persuadidos por um tipo de discurso, não estamos sendo apenas convencidos sobre alguma coisa. Estamos transformando e substituindo valores extremamente subjetivos. Deixa eu pensar aqui. Papai Noel não existe. Mas, quando eu era criança, eu acreditava nisso. Hoje em dia, as crianças são super, hiper, mega modernas. Hoje em dia, é difícil você convencer uma criança que Papai Noel existe. Elas já são bem antenadas. Por quê? Porque nós temos um vasto, um enorme acervo aí midiático. As crianças de hoje têm acesso a tablets, iPads, iPhones, smartphones, TV, computador de mesa. E eu até me perco, até smartwatch. Então, as crianças, elas têm uma habilidade com a tecnologia, assim, que assustam. Então, convencer uma criança de uma ideia dessa subjetiva, cadê? Subjetiva, cadê a palavra, meu Deus? Sabem que? Extremamente subjetivo. É complicado. Por quê? Porque ela já está ligada nesse mundo tecnológico tão rico, tão vasto, que nós temos por aí. Então, determinados conceitos que nós temos até o dia de hoje, podem ser mudados por causa de uma persuasão. Tem gente que defende ideia, assim, que eu fico olhando, é sério, você pensa desse jeito mesmo? Enfim. Então, a linguagem persuasiva, ela só vai conseguir atingir um receptor quando ele não tem, principalmente, hábito de leitura, quando ele não contextualiza, e é bem aí que mora o perigo. Então, gente, vocês não são obrigados a acreditarem em tudo que eu estou dizendo aqui. Vocês podem pesquisar. Será que a Cacau está falando a verdade? Então, vocês têm como pesquisar e ver que eu estou, sim, falando a verdade. Mas não acreditem em tudo que dizem, não. Porque a língua, ela é um dos maiores potenciais que nós temos, né? Porque nós escrevemos, nós falamos, nós lidamos com ela no dia a dia. Então, nós podemos convencer, convencer, sim, pessoas que não vão ter muita habilidade aí na hora de entender um texto. Que não é seu caso. Vamos ler de novo? Quando somos persuadidos por um tipo de discurso, e aqui isso entra filosofia, sociologia, entra política, e muita política, na hora dessa persuasão. Quando isso acontece, quando a pessoa é persuadida, quando a pessoa é convencida, tem gente que é convencida e não tem quem faça, nem por um decreto mudar de ideia. Não estamos sendo apenas convencidos por alguma coisa, nós estamos substituindo valores que nós temos, nós estamos substituindo conceitos já internalizados há muitos anos, nós estamos substituindo ideias que nós já defendíamos e hoje nós não defendemos mais. Tá bom? Olha só, dica, a persuasão extrapola a ideia de convencimento, pois é um ato associado a um discurso ideológico, subjetivo e temporal. Vou repetir. A persuasão extrapola, vai além do conhecimento. Uma pessoa, ah, que é fulano de tal, é tão inteligente e acredita nessa teoria. Não acredito nisso. Você já ouviu alguém falando isso? Então, pessoas que não lidam ou não se deixam envolver com os conhecimentos, conhecimento de mundo, esse que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, os conteúdos acadêmicos, esse que nós estudamos na escola, em biologia, em história, em filosofia, em química, física, língua portuguesa, inglês, arte, educação física. Falei todos, não é? Esqueci alguém? Acho que não. E esses conteúdos que nós aprendemos aí na escola, eles vão se associar ao conhecimento de mundo que nós temos. E se nós não atentarmos para certas ideias que já são disseminadas aí na sociedade, nós vamos acabar sendo convencidos por teorias que não têm fundamento. São argumentos capazes de modificar os nossos pensamentos e ações e não apenas um artifício criado para fazer, comprar algo ou alguma ideia. Então, tomem muito cuidado. Tem muita gente aí sendo persuadida, tem muita gente aí sendo conquistada, seduzida por essa onda aí de manipulação. Olha só, manipulação até da nossa ideia. Sabe onde é que você encontra muito isso? Na internet. Tomem muito cuidado. Não acreditem em tudo que vocês leem, comparem, perguntem, pesquisem. A verdade sempre aparece. Quando nos comunicamos oralmente, ou seja, quando nós falamos com as pessoas, seja na modalidade escrita, seja no discurso, o discurso sempre vai ser permeado por uma função da linguagem específica. Eu posso querer vender um produto, eu posso querer convencer meu pai a me deixar sair no final de semana. É a mesma função, vender um produto, eu vou convencer alguém que aquele produto é bom para ela comprar. Se eu quiser convencer meus pais a me deixar sair no final de semana, eu também vou convencer. Função da linguagem. Essa linguagem específica é responsável por denotar. Olha só, ela vai dar um sentido, um sentido literal das nossas verdadeiras intenções. Gente, eu posso usar a linguagem conotativa, linguagem figurada para reação ao meu pensamento. Eu posso ser expressiva, eu posso ser emotiva, eu posso ser apelativa. Eu posso simplesmente usar a língua pelo objetivo da própria língua. Mas eu também posso usar a poética. Eu posso cantar, eu posso compor. Então, eu tenho uma série de funções, que são só seis, né? Então, uma série, são tantas funções. Mas cada uma com uma intenção, de acordo com aquilo que eu quero passar. Então, mais uma vez, tome muito cuidado com a persuasão. Tome muito cuidado com aquilo que você está acreditando como verdade, que não é verdade. Se um texto só tem um pedaço da verdade, ele é uma mentira. Se um texto tem 90% de verdade, tiraram 10%, ele também é mentira. Se um texto tem 100% de mentira, ele é mentira. Ele só vai ser verdade se ele tiver 100% de verdade. Tá bom? O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no nosso cotidiano. Como eu já disse, ele está presente nos jornais, ele está presente nos blogs, ele está presente nas revistas. E ele é publicado, olha só, jornal, revista, blog, tome cuidado. E tem a função de apresentar um ponto de vista, defender uma ideia, convencer o leitor acerca daquele assunto que é colocado lá no artigo. Um assunto sempre relevante. Se nós formos falar de temas relevantes na sociedade hoje, nós temos desarmamento ou armamento. Nós temos aborto, legalização ou proibição. Nós temos, o que mais? Feminicídio, suicídio. Ixi, uma série de assuntos que viram artigo para levar a sociedade a um pensamento. Só que a gente não pode deixar, nem esquecer que nós temos princípios, nós temos valores, eles precisam ser preservados na hora desse contato com artigos de opinião também. Como eu falei para vocês, vocês se preparam para o vestibular. Lá na universidade, na faculdade, vocês vão lidar com esse tipo de texto, vocês vão precisar fazer artigos. E eles costumam solicitar dos seus candidatos que produzem um artigo de opinião no vestibular. No Enem você faz o texto dissertativo argumentativo, mas existem outras faculdades, outras universidades tradicionais que podem também pedir um artigo de opinião como tema de redação. Ele também defende uma ideia, assim como o texto dissertativo, ele está no mesmo gênero. Aliás, ele está na mesma tipologia, gênero não, gênero é um, artigo é um. Ele está na mesma tipologia. Construção de uma tese sustentada por argumentos, tal qual a dissertação, que podem gerar uma conclusão a respeito de assunto de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes. Aí, no caso, não existe uma intervenção. Eu não preciso chegar e apresentar uma solução para aquele problema que eu levanto. Eu só argumento e mostro para o leitor, defendo o meu ponto de vista, defendo a minha ideia, defendo a minha tese. E como eu faço para escrever? Eu escrevo um bom texto antecipando o quanto aos possíveis posicionamentos contrários de ser um interlocutor utilizando os contra-argumentos. Então, assim, se eu já vou escrever sobre um tema onde a maioria daquelas pessoas tem uma opinião contrária à minha, eu já vou rechear o meu texto de contra-argumentos, porque eu já sei quais são os argumentos utilizados pela sociedade para dizer que aquele texto que eu escrevo... Ah, eu não concordo. Então, eu já vou com os contra-argumentos. O essencial, claro, é estudar bastante o assunto. Não se fala, não se comenta e nem se escreve a respeito daquilo que não se sabe. Antes da produção do texto, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Para que o discurso não se limite ao senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo pensa, que fica na superficialidade, não há um aprofundamento da ideia. Ah, eu não li muito sobre isso, então eu sei pouco, então eu estou na superficialidade. Ah, é, acho que... É, não tenho opinião, não. Ah, eu acho que é por aí. Senso comum. Todo mundo pensa, eu também penso. Todo mundo faz, eu também faço. Não é o seu caso, né, Chuchu? Sobretudo convincente. A pessoa se convence daquilo. Certo? Ele é, defende o ponto de vista, já falei, é usada, ah tá, claro, é alinhada à norma padrão da língua. Nós já sabemos que nós estudamos a língua padrão por conta das divergências, por conta das intercorrências, os vícios de linguagem, as variações linguísticas, que fazem com que a gente tenha um modo de falar diferente em cada região do Brasil. Então, a norma padrão, o nome está dizendo, é norma, coloca todo mundo no padrão só. Eu escrevo de acordo com a gramática normativa brasileira, quem mora no sul vai entender quando eu disser assim, éguas doido, que é uma expressão daqui do Maranhão. Eu não vou escrever éguas doido, eu vou usar uma interjeição. Nossa! Quanto exagero! É diferente. Pera de falar um ishi, ele falar não, não é não. Um, um, eu concordo, um, 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 um é sim. E aí, norma padrão vai colocando todo mundo aí no mesmo patamar, onde todo mundo vai se entender. Então, o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas. Daí a norma padrão. Muitas vezes, olha, como eu disse, regiões distintas. Nós temos norte, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste. Cinco regiões, cinco peculiaridades de cada espaço. Cinco povos que formam regiões diferentes dentro de um todo, que é o Brasil. Como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, se você vai publicar um texto num jornal, por exemplo, o Globo, que todo mundo lê, então não pode ter uma especificidade de uma região. Ele tem que ter um entendimento. Então, tem que ser algo bem global. Então, por isso a norma da língua. Aí eu começo o meu texto, o meu artigo com uma tese. Aí os parágrafos iniciais desse artigo costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Se eu vou falar de aulas pela TV, eu começo falando de aulas pela TV. Apresentando o assunto. Defendendo o ponto de vista que as aulas na TV Educação são muito interessantes. São apresentadas por bons profissionais. E estão dando o que falar. Aí, o ponto de vista é a tese. No caso aqui, redações escolares e propostas de vestibulares. É comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função. E nos demais, o número de linhas é restritivo. Aí eu tenho um desenvolvimento, onde eu tenho que apresentar o meu argumento. E, claro, defender o meu ponto de vista. O que se difere da dissertação é que essa minha fundamentação, eu posso relacionar também as ideias, eu só não vou apresentar uma intervenção, como é o caso da dissertação. Então, aqui, a conclusão de um artigo. Costumo apresentar a síntese do desenvolvimento do texto. Em seguida, reitera a tese, ratifica, confirma. E eu fico por aqui. Compliquei?